Olá, tudo bem? Eu sou o Sullivan Francia, presidente da Slack, sociedade latino-americana de coaching, apresentador do programa Foco e Gestão da Record News e idealizador deste programa de desenvolvimento em coaching. Nesta série de vídeos, eu vou te ensinar, por exemplo, como conseguir resultados significativos através do coaching. Como conseguir, através do coaching, o desenvolvimento de seus clientes de consultoria com foco no alcance de metas e resultados. Como fazer com que o seu cliente de consultoria mantenha o foco em resultados sem se perder nos percalços do caminho. Entender o que é o processo de coaching focado na solução, apoiando o seu cliente de consultoria de forma inovadora e, principalmente, em uma relação ganha-ganha. Como o coaching pode quebrar os paradigmas do seu cliente de consultoria, fazendo com que ele se mantenha empenhado em trazer mais resultados e resultados extraordinários. Vou te mostrar também como gerar com o seu cliente de consultoria uma relação de confiança e empatia através da sua postura e da sua escuta. Mesmo que você diga para si mesmo não ter tempo para mais uma formação e mesmo que você seja um consultor experiente, mesmo que você tenha anos e anos de experiência na sua área, Acredite, o coaching é para você e é para profissionais como você que desejam potencializar ao máximo seus resultados, tendo um método consistente que faça você gerar nos seus clientes de consultoria uma percepção de ganho nunca vista antes. Mas antes de aprofundar nos conteúdos desta série, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já imaginou como seriam seus atendimentos de consultoria se você tivesse um método de desenvolvimento pessoal e profissional testado e aprovado por milhares de pessoas e que te permitisse ter avanços perceptíveis todos os dias em todos os seus atendimentos? Já imaginou ainda como seria se você fosse um profissional com habilidades comportamentais diferenciadas que te proporcionasse avanços reais na sua carreira como um consultor? Já imaginou ter resultados tão acima da média a ponto de seus clientes de consultoria te indicarem para mais e mais clientes? Já imaginou poder escolher quais clientes de consultoria você quer atender porque sua agenda está tão lotada de novos clientes indicados que agora você simplesmente precisa fazer uma lista de espera de pessoas e empresas que necessitam e fazem questão do seu atendimento? E ainda ser muito bem remunerado por isso? Eu digo isso porque coaches normalmente ganham mais de 50% comparado a consultores Agora imagine você sendo coach e ainda com todo o seu conhecimento que já possui como um consultor Imagina como seria? Agora deixa eu te mostrar uma pequena história Eu já trabalhava com treinamento de desenvolvimento humano Eu já tinha também algumas indústrias farmacêuticas que eram os meus clientes Mas depois da formação com o Sullivan, depois da formação com a Slack, mudou muito, mudou muito para melhor Porque eu consegui compreender algumas coisas que eu poderia inserir dentro dos meus treinamentos E de fato que agregasse mais valor ainda para esse cliente E consequentemente isso teve um ganho significativo tanto com a minha postura como profissional Quanto para o resultado que eu entregava para o cliente A formação com ele fez total diferença na minha vida E faz com que eu feche grandes contratos hoje em várias empresas do Brasil O Grupo NC, com a unidade de negócio MS Genéricos A Farmácia Spagmenos e Fortaleza Tem o Clinicar, que é um software para consultores farmacêuticos Implementação dos consultores farmacêuticos Falo em estabelecer metas claras e alcançáveis E sentir que está realmente progredindo em direção aos seus objetivos Eu falo em trabalhar com o que você realmente ama Ao mesmo tempo em que você dobra ou até mesmo triplica os seus resultados como consultor Eu falo em desenvolvimento de competências como um coach Que vão te ajudar a construir confiança e empatia E a estabelecer conexões de apoio mútuo com o seu cliente de consultoria O que pode ser crucial para você conseguir alavancar a sua carreira Você vai verdadeiramente destravar as portas que vão te permitir Ter resultados realmente excepcionais na sua carreira como consultor É o que acontece quando você entende verdadeiramente O que é o coaching focado em resultados E o usa de forma inteligente para transformar os seus resultados E os resultados dos seus clientes de consultoria Eu sei que você pode estar pensando Que tudo isso é exagerado Se eu estivesse no seu lugar E já tivesse tentado de tudo para conseguir gerar resultados Possivelmente eu acharia tudo isso muito estranho Mas o que te falo agora Está baseado em milhares de consultores e consultoras Que já passaram por minhas formações em coaching E hoje possuem resultado significativo em suas carreiras De forma a terem até a necessidade De fazer uma lista de espera para atender os seus clientes de consultoria Mas deixa eu te mostrar uma pequena história De quem trilhou o caminho do desenvolvimento real através do coaching E conseguiu grandes resultados Afinal, resultados falam por si só O maior impacto que o Sullivan trouxe para mim, para a minha vida Foi quando eu refiz todas as formações de coaching aqui Com a formação anterior Eu tinha ganhos mais ou menos médios Em torno de 5, 6 mil por mês Trabalhando com a parte de coaching Depois de ter refeito a formação aqui na Slack Com o processo aqui todo, com o Sullivan Eu ganho em média de 20 a 80 mil por mês Então essa é a diferença mais básica De impacto de verdade em relação a valores Você também gostaria de ter este tipo de resultado? Você gostaria de sair da corrida incansável Que muitas vezes faz com que você atenda cada vez mais Por um valor menor e sem reconhecimento do seu cliente de consultoria Você se sentiria bem em fazer algo que realmente ama E ainda ser muito bem remunerado por isso? Seria bom ganhar mais e ao mesmo tempo Ter a oportunidade de curtir a sua família E ter um tempo para si mesmo E para os seus novos projetos pessoais? Esses são os efeitos práticos Que um processo de desenvolvimento através do coaching Vai lhe proporcionar de forma profunda E isso é tudo que a metodologia séria Que o coaching pode proporcionar para você Com certeza fará na sua vida e na sua carreira Então se você quer este tipo de resultado em sua vida Me acompanhe até o final deste vídeo Que eu vou te apresentar uma maneira fantástica de anular tudo Mas absolutamente tudo o que te bloqueia e te impede de ter resultados Você vai entender como eliminar de uma vez por todas As suas crenças limitantes e substituí-la por novas crenças Que são verdadeiras pontes para te levar Do estado atual até o teu estado desejado Que é um futuro promissor e significativo De forma a você conseguir alcançar os resultados reais Como um profissional da área de consultoria Usando métodos seguros de coaching É provável que você já tenha feito de tudo Em busca de resultados para a sua carreira Talvez até mesmo uma formação em coaching Em outra instituição Ou viu uma verdadeira baderna neste mercado de coaching Ou fez os famosos cursos de inteligência emocional Que estão em alta neste exato momento Foi a palestras motivacionais Ou quem sabe Participou de treinamentos de impacto Que duravam o final de semana inteiro Para no final perceber que isso não te ajudou A avançar um milímetro sequer na sua evolução No máximo você conseguiu decorar frases de efeito Talvez a desilusão tenha sido tamanha Que você tenha desistido de se desenvolver Mas a verdade é que tudo isso Palestras motivacionais Eventos de imersão de final de semana Não são desenvolvimento de competências E sim estímulos Eles te estimulam Mas na verdade não te apoiam Num processo de desenvolvimento Como seres humanos Somos extremamente imediatistas Procuramos soluções rápidas Para todos os nossos problemas E por isso que somos tão facilmente ludibriados Por eventos que usam e abusam De estímulos visuais, auditivos e sinestésicos Música alta Imagens dinâmicas e exercícios Que nos deixam em estados alterados Muitas vezes de consciência Entenda Eles manipulam seus sentimentos Através de todos esses estímulos E principalmente Através de longas jornadas De informações verdadeiramente vomitadas Uma vez que após você ser privado Inclusive do sono Se torna uma presa fácil E mais suscetível a comprar E inclusive acreditar que uma mudança aconteceu Ou que está prestes a acontecer Eu sei que isso às vezes nos faz sentir Como se tivéssemos superpoderes E que podemos conquistar qualquer coisa Se simplesmente seguirmos o tal método Do tal guru Que nunca é tão claro em suas informações E no que realmente deve ser feito E muito menos no como deve ser feito Por um fato simples Ele não possui experiência prática Apenas teórica E por isso Não sabe lhe dizer Exatamente como fazer Eu sou o CEO e fundador da Slack Sociedade Latina Americana de Coaching Atualmente Somos um time de 130 colaboradores Com a missão de apoiar consultores Empresas e coaches A alcançarem a alta performance real Em seus resultados Tendo formado mais de 37 mil coaches no Brasil Eu posso lhe afirmar que dessas 37 mil pessoas Pelo menos 5 mil São consultores como você Em busca de resultados reais Somos a primeira organização de coaching A ser reconhecida como parceiro oficial do ICPA Um órgão afiliado à Harvard Medical School Sou apresentador do programa Foco e Gestão da Record News Hoje temos sede no Brasil Santiago no Chile Lima no Peru Em Cartagena na Colômbia Em Cochabamba, na Bolívia Veja os depoimentos dos nossos alunos Em treinamentos no Chile, por exemplo Olá, meu nome é Pablo Campos Sou diretor da consultora Porte Chile E, bueno Esta é minha segunda participação Num programa Smart Coach Porque já me certifiquei como coach E este programa me encantou Porque enseña como os princípios claves Que se necessitam para potenciar Não só como coach Sino como líder, gerente, etc Assim que a verdade é que me encantou Me gostou como a claridade E como se aplicou também o modelo com práctica E com, mais que teoría, mais práctica E isso foi o que mais me gostou e me chamou a atenção Así que 100% recomendado Olá, meu nome é Carlos Cepeda Sou diretor executivo da consultora Cordada 3 Encantado de poder estar nesta instancia Sempre crescendo A través de Smart Coach Que podan traer este tipo de programa Sin duda que nos potencia A todos aqueles que nos apasionamos Por el coach E sin duda que te entrego Na serie de herramientas Que te permiten poder abordar Tu trabajo E também poder gestionar Avanzar E crescer Graças a esta metodologia Olá, meu nome é Nicolás Cornejo Sou ingeniero em prevenção de risco do meio ambiente Actualmente trabalho em Nexus Que é a empresa que faz a tarjeta de crédito Todos os bancos do chino Para mim é um programa Certificação de Leader Coach Internacional É um programa com muito boa ferramenta Que você pode trabalhar diretamente Em diferentes tipos de organizações É um programa bem intensivo Com muita experiência Com grandes exporrentes De a materia em si Onde vamos planificando Organizando E gestionando um pouco Os conhecimentos Respecto de como podemos aplicar isto Em a vida real E também fazendo um pouco de casos Fictícios Para levarlo concretamente A um terreno amplio Em a gama aí Este programa sim potencia Importantemente As metodologias Que nós podemos estabelecer Dentro do mercado Organizacional E para entender um pouco Como funcionam as pessoas Dentro de uma organização E poder sacar Distinto tipo de herramientas Para ter resultados positivos Dentro do âmbito Do mercado Já seja financeiro Producivo Educacional E etc Somos a única empresa De coaching Em atuação No Brasil Que verdadeiramente É internacional E comprovamos Essa nossa trajetória Como você acabou De constatar Hoje Hoje aqui na Slack Sociedade Latina Americana De coaching Nós temos o privilégio De aplicar o processo De coaching Para desenvolver O nosso time E alavancar Os nossos resultados De forma diária Em busca Da alta performance Real Atualmente Dobramos de faturamento A cada ano Temos sede Em cinco países Mais de 20 turmas Por mês Em nossas formações Isso somente No Brasil Espalhada em 33 Cidades brasileiras E atendemos Em média Mais de 150 Consultores Por mês Em busca De resultados Exatamente Como você está buscando E somos considerada A maior organização De coaching Da América Latina Interessante Não é mesmo? E o que tudo isso Significa para você Na prática? Independente Da sua situação atual De já estar trilhando O caminho Rumo à conquista Dos seus objetivos E metas Ou de estar Completamente perdido Sem saber Qual o próximo passo Você precisa Imergir num processo De desenvolvimento Em coaching Que seja real Para te ajudar Não apenas A saber exatamente Onde chegar Como também Te dar as ferramentas Necessárias Para trilhar o caminho Rumo ao alcance De resultados Consistentes Como coach E como consultor É impossível Falar de desenvolvimento Sem falar de coaching A partir do momento Em que você aplica As técnicas E ferramentas De coaching Em outras pessoas Apoiando-as A ter resultados Significativos E duradouros O fato é Com o método certo Aplicado com maestria Você terá a capacidade De gerar resultados Efetivos e reais Para si mesmo E para os seus clientes De consultoria E isso É a chave Para que você possa ter Ainda mais sucesso E melhores resultados Eu tinha a minha equipe E eu tinha efetivamente A necessidade De trabalhar E melhorar O aspecto Da comunicação O aspecto Do feedback O aspecto Da interação Propriamente dita Para conseguir O engajamento Do time Para fazer com que O time Fizesse mais Cada vez mais E foi aí Que eu busquei Me desenvolver Tanto começando Primeiro pela Programação Neolinguística E mais tarde Conhecendo o coaching E desenvolvendo Buscando desenvolver Efetivamente As minhas competências Através dessas Duas metodologias E além do coaching Fiz tantos Outros trabalhos Tantos outros Processos de desenvolvimento Como estudar Psicanálise E tantos outros Tópicos Voltado Para o lado Comportamental Sempre buscando Aperfeiçoar A minha forma De liderança A minha forma De comunicação A minha maneira Principalmente De interação Com pessoas E que mais tarde Combinou Para que eu fosse Desenvolver A minha capacidade Oratória De comunicação De se expressar De maneira melhor Para conseguir Efetivamente Mais tarde Empreender Na área de treinamento E desenvolvimento E chegar hoje Ao ponto que a gente chegou O meu primeiro treinamento Ele foi um treinamento Muito intimista Foi um treinamento Para um grupo Pequeno de pessoas Onde eu brinco Que eu não sei Se eu tive a sorte Ou se eu tive o azar Que naquela ocasião Passou um amigo E acabou assistindo Ao treinamento E gostou E ele era dono De uma empresa Pequenininha 30, 40 funcionários E ele falou assim Eu gostaria que você Fizesse esse treinamento Para a minha equipe E foi o meu primeiro Brinco Foi o meu primeiro Grande erro Porque eu topei Fazer o treinamento Mas não Por ter topado Fazer o treinamento Que foi o grande erro Mas por ter topado Fazer de graça Esse foi o meu Primeiro grande erro Os benditos Pro bono Como tanta gente fala E aí eu fui fazer Esse treinamento De graça Aí chegando lá De novo O sorte O azar Enfim O irmão dele Que tinha uma empresa Menor ainda De 15, 16 funcionários Viu o treinamento Que eu estava fazendo Para a equipe dele E queria também E eu cometi O meu segundo grande erro Que foi também Fazer pro bono Para essa equipe Mas valeu a experiência As duas experiências Na verdade E mais tarde Eu tive a certeza Que eu estava No caminho certo Que a gente estava Fazendo um bom trabalho Até pelo feedback Que eu recebi deles E que eu recebi Dos participantes Desses três treinamentos Tanto que eu fiz Pro meu grupo pequeno Quanto que eu fiz Pros outros dois Eu só me arrependo De não ter cobrado Eu sempre digo isso Mas posso dizer Que eu tirei Bons frutos Desses três trabalhos Que certamente Foi o que acabou Me encaminhando E me abrindo os olhos E me mostrando Que eu estava No caminho certo Que eu tinha muito Para aprender Que eu tinha muito Para melhorar Mas que eu estava No caminho certo E que efetivamente Seria ou teria Um futuro promessor Dizer o que a Slack Significa para mim Eu sempre digo o seguinte É como um filho Né? É a concepção Eu sempre brinco Com aquela história Inclusive está No capítulo do meu livro Que sonho Que não paga a conta Que não fecha a conta Não faz sentido Só que a Slack Foi um sonho Que se tornou Uma realidade E que Quando eu olho É Não é Só um empreendimento É uma forma De você ver Empresas transformadas Vidas transformadas E pessoas Que cada vez mais Realizam seus sonhos E alcançam Seus objetivos Então quando você Olha a concepção Do negócio Eu entendo Que assim É muito mais Do que um filho Eu tenho um apego Extremamente significativo Porque os resultados Que ela traz Não só para mim Mas para as pessoas Que passam por aqui Né? Por exemplo Aqui onde nós estamos hoje Um centro de treinamento Com mais de 1.800 metros quadrados Onde a gente consegue treinar 600 pessoas simultâneas Aqui dentro Né? Que eu criei Com uma concepção Chamada espaço França Que acabou se tornando Um outro negócio Hoje a gente até loca Para outras empresas Também ministrarem Treinamentos aqui Então assim Eu não posso ignorar Que tudo isso Nasceu da Slack E que essa trajetória Se ela vem Como uma Uma coroação Como uma outra empresa Que a gente tem No grupo de Suplementos alimentares Um espaço para eventos Que é o nosso centro de treinamento Uma empresa de ferramentas de acesso Tudo isso derivou Desse filho Chamado Slack Aqui que eu Particularmente Tenho total apego E apreço Podemos assim dizer A cada dia Centenas de novas pessoas E consultores Como você Nos procuram Para promover Uma verdadeira virada Em suas carreiras E acredite Somos especialistas nisso Nenhuma outra escola De coach Pode lhe oferecer Tanto conhecimento E ao mesmo tempo Reconhecimento De tantos consultores Lembre Mais de 5 mil Que já passaram Por nossas formações Muitas pessoas Estão tão desesperadas E fragilizadas Que caem Nas armadilhas Dos estímulos Participam De palestras Motivacionais E cursos Desenhados Para fazer você Entrar em um estado De consciência alterado São músicas Imagens Frases de impacto E dinâmicas bizarras De olho no olho Abraço Quebra de madeira Entortar barra de ferro No pescoço E até mesmo Caminhar sobre brasas Naquele momento A pessoa se sente Um verdadeiro super herói Capaz de quebrar Todas as barreiras E superar Todos os obstáculos Mas tal qual O efeito De um estimulante Da mesma forma Que a euforia vem Em uma velocidade Super absurda Ela também Se esvai E ao fim Sobra apenas O sentimento De frustração E a culpa De não ter resultados E o sentimento De ter fracassado Novamente Você pode estar Se perguntando Mas Sullivan Então o que é Desenvolvimento Através do coaching Desenvolvimento Através do coaching Nada mais é Do que elevar O seu nível De consciência Para desenvolver As suas habilidades E competências Comportamentais E técnicas Como um coach Profissional E de resultados São essas habilidades E competências Que vão te permitir Atingir resultados Excepcionais Com a superação De seus paradigmas Mais limitantes E que te impedem Até hoje De ter resultados Como consultor Com os seus clientes De consultoria Tenho certeza Que você entendeu Perfeitamente Tudo o que lhe disse Até aqui E que isso é Tudo o que você precisa E sabe por que Eu afirmo isso? Porque já treinei Mais de 5 mil consultores E os ajudei A alcançar resultados Nunca antes imaginados E por esse motivo Eu criei A série Mude os seus resultados Como um consultor Um movimento Para mudar A sua realidade E construir resultados Cada vez mais Efetivos e consistentes Através de um processo De coaching Ancorado em uma Metodologia séria E na metodologia Que mais cresce No mundo O coaching E no que há De mais avançado Em performance humana Nesta série Eu vou compartilhar Com você O que eu aprendi E descobri Ao longo de 16 anos Com mais de 37 mil Coaches treinados Tudo sobre comportamento humano E seus sabotadores Conscientes E inconscientes Revelando principalmente As agendas ocultas Dos comportamentos Destrutivos E construtivos E você vai saber mais Sobre como conseguir Resultados significativos Através do coaching Como o coaching Pode quebrar Os seus paradigmas E os paradigmas Dos seus clientes De consultoria Fazendo com que ele Se mantenha empenhado Em trazer resultados Extraordinários Te mostrar Como gerar Com o seu cliente De consultoria Uma relação De confiança E empatia Através da sua postura E da sua escuta Neste primeiro vídeo Eu quero te mostrar O que são crenças limitantes E como substituí-la Por novas crenças Que funcionem Como verdadeiras pontes Para chegar ao resultado Que tanto você Quanto o seu cliente De consultoria Quer, espera E precisa Também vou falar Que crenças É o que lhe gera Permissão ou não Para que você possa Avançar rumo Ao alcance Dos seus objetivos Acredite Esse é aquele tipo De conteúdo Que você simplesmente Não pode ignorar Acreditando Que não faz Muita diferença A verdade É que entender Quais são suas crenças E a permissão Ou não permissão Que elas geram É muito significativo Para conseguir ter resultados Como um consultor Esses são exatamente Os passos Que eu segui No início Da minha jornada Como coach Para conseguir atender Meus clientes E alcançar Os seus objetivos E metas Vem comigo Que eu vou te conduzir Num passo a passo Em tudo o que você Precisa fazer Para ter resultados reais E lembre-se Por aqui Já passaram Mais de 5 mil Consultores Que hoje São referências Em suas cidades Com resultados significativos Gerando muito mais Satisfação profissional E pessoal E apoiando Os seus clientes No alcance De resultados Pegue papel e caneta O que vou te revelar Aqui É a chave Para o alcance De resultados Efetivos E reais Vamos lá Atualmente Nós já formamos Mais de 37 mil Coaches Pelo Brasil Chile, Peru Colômbia E Bolívia E eu posso te dizer Que nós identificamos Um traço Na atuação Dos coaches E uma certa dificuldade Que os coaches Possuem Nesse traço Que nós identificamos E eu posso te afirmar Que um dos maiores desafios Dos coaches Hoje É conseguir lidar Com crenças Simples Pois é Crenças que são Limitantes Mas que muitas vezes São simples De serem trabalhadas E eu vou te apresentar Aqui Um tipo de crença Considerada Crença limitante Simples Que pode ser Trabalhada Dentro de um processo De coach O que eu observo Muito na atuação Dos coaches É que muitos Possuem a capacidade De identificar a crença Mas quando identificam Não sabem o que fazer Com elas Eu vejo muitos coaches Dizendo Muitas vezes Para os seus clientes De coaching Olha Isso é uma crença limitante Mas eles não sabem Efetivamente O que fazer Com uma crença limitante Pois bem Uma crença simples Considerada limitante Que muitas pessoas Carregam É o que nós chamamos De crenças Herdadas O que são As crenças Herdadas São aquelas Que você adquiriu Dentro de casa São aquelas Crenças limitantes Que muitas vezes Você nem percebe Que são limitantes E que você adquiriu No berço familiar O que isso quer dizer? Vou te dar alguns exemplos Provavelmente Você deve ter sido criado Com a sua mãe Ou com o seu pai Enfim Ainda que não seja Com a sua mãe E com o seu pai Você foi criado Por alguém Que serviu para você Como um espelho Pode ser um irmão mais velho Pode ser uma mãe adotiva Um pai adotivo Não importa Normalmente As pessoas Que nos criaram As pessoas Que nos educaram Serve para nós Como exemplos E são pessoas Que nós temos Uma tendência A seguir O que elas falam O que elas dizem Como elas se comportam E efetivamente Como elas agem Muitas vezes A gente não segue Esses padrões De uma forma Consciente Muitas vezes Nós seguimos Esses padrões De forma inconsciente Então vejamos só Se você tiver uma pessoa Que serviu para você Como um exemplo Como um espelho Como um grande mentor E essa pessoa Ao longo da sua criação Ela externalizou a você Crenças que ela tem De repente Sobre dinheiro De que dinheiro Não traz felicidade Talvez hoje Você possa ter Uma dificuldade Com a relação Com o dinheiro Uma relação financeira E não sabe nem De onde vem Essa crença limitante Muitas pessoas Acabam estabelecendo Crenças limitantes No que diz respeito A relacionamentos E estabelecem Paradigmas de que O casamento É instituição falida Não existe mais Relacionamentos prósperos E muitas vezes Essas pessoas Fracassam nos seus relacionamentos Justamente Por carregarem Esses paradigmas Algumas pessoas Carregam o paradigma De que também Jamais vão conseguir Ser ricas Porque ninguém Hoje fica rico E muitas vezes Isso é herdado Isso é algo Que vem de família E você muitas vezes Não tem consciente Então eu te digo Coaching Isso é possível Ser trabalhado Com o seu cliente Caso isso seja Uma crença limitante Dentro de um processo De coaching Saiba Não adianta apenas Identificar a crença limitante É preciso tirar A crença limitante Deste contexto Da sessão de coaching Para que o seu coaching Possa alcançar O seu resultado Lembre-se de uma coisa Crença É o que te dá Permissão Para o alcance Do seu objetivo Se você tiver Uma crença limitante Você não tem permissão De ação E não tendo permissão De ação Dificilmente você Alcança o seu objetivo Neste vídeo Eu quero falar com você Sobre crenças limitantes Eu já formei Mais de 37 mil coaches No Brasil Chile, Peru Colômbia e Bolívia E eu posso te dizer Que eu identifiquei Nos coaches Um traço Que muitas vezes Os impede De ter resultados E muitas vezes De apoiar os seus clientes A terem resultados Muitos coaches Não sabem trabalhar Com esse tema Crenças limitantes Crenças limitantes É um tema Na verdade Que atrapalha Muitos coaches E que muitos coaches Têm como um mito Eu já cansei De ver coaches Que muitas vezes Dizem para os seus clientes Ah, você tem Uma crença limitante Ou seja Ele até Em alguns casos Sabe identificar A crença limitante Mas o que ele não sabe É o que fazer Com a crença limitante Pois eu vou te dizer Coach Só identificar A crença limitante Não serve Para basicamente Nada Ou serve apenas Para você saber Que existe uma limitação Ali A grande questão é De fato Eu preciso identificar Mas eu preciso Além de identificar Saber trabalhar Com esse aspecto limitante E tem vários tipos De crenças limitantes E um exemplo Que eu vou trabalhar Com vocês agora Aqui neste vídeo É falar de Crenças limitantes Simples O que eu chamo De crenças limitantes Simples São aquelas crenças Cujas quais O coach Empresário Aquele que você Está apoiando No negócio dele Tem E não tem Experiência Da crença Ele só tem Como um pensamento Automático Que é o que a gente Chama muitas vezes De crenças Herdadas O que são As crenças herdadas São aquelas Que as pessoas Que te criaram Não importa se pai Mãe Vô Avó Pai adotivo Mãe adotiva Irmão mais velho Não interessa Aquela pessoa A qual você se espelhava Ou se espelhou Durante a sua criação E que essa pessoa De uma certa forma Por servir como um espelho Para você Ela transmitiu a você Ainda que até inconsciente Muitos delas conscientes Mas ainda que até inconsciente Alguns padrões de comportamento E esses padrões de comportamento Esses padrões de comunicação Também Os padrões de fala Os padrões de interação Eles podem ter gerado em você Alguns paradigmas Algumas crenças limitantes Que hoje te impede de crescer Então veja bem Eu trabalhando com empresários Eu já vi diversos empresários Que tem crenças limitantes Com relação a dinheiro E por ter crenças limitantes Com relação a dinheiro Por ter sido criado por alguém Que dizia Dinheiro não traz felicidade Ninguém fica rico hoje Quem tem dinheiro demais Alguma coisa errada fez Todos esses paradigmas Pré-estabelecidos Muitas vezes faz com que O seu cliente Não obtenha sucesso Ou não consiga Acumular dinheiro Porque toda vez que ele acumula Essa crença age Ainda que de forma inconsciente E ele acaba Abrindo mão Desses recursos Uma outra crença também Que eu vejo muitos Os empresários terem É sobre profissão Sobre carreira Ou sobre trabalho Muitos acham que Para ganhar dinheiro É preciso trabalhar demais Muitos acham que Para conseguir acumular fortuna Precisam ficar dentro do negócio 12, 14, 16 horas por dia Que não devem delegar Que se delegar ninguém faz Tem aquela crença Que muitos carregam De que o boi só engorda O gado só engorda Ao olhar do dono Então tudo isso Muitas vezes São paradigmas São crenças limitantes Herdadas E que precisam ser Trabalhadas por você Coach E se você não souber Trabalhar com o seu cliente Essas crenças limitantes Dificilmente O seu cliente vai prosperar E o negócio do seu cliente Vai prosperar Ao longo desses anos Eu tenho identificado Muitas pessoas Com esses paradigmas E com dificuldade De superar esses desafios Então Se você se interessa Pelo tema E se você entende Que esse tema De fato Faz a diferença Na tua atuação Como coach Fique ligado Que a gente vai ter Muito mais conteúdo Para você Lembre-se Só identificar Crença limitante Não adianta Você precisa identificar E saber como romper As crenças limitantes Porque afinal São as crenças limitantes Que te dão permissão Ou não Para o alcance De um objetivo Se hoje você não se permite Executar Uma determinada ação Se um Quando você pensa Em fazer algo Logo vem um pensamento Que te bloqueia Não, aquilo eu não faço Existe um pensamento Limitante aí E esse pensamento É uma crença limitante E nós precisamos Identificar a origem E superar esse desafio Nesse vídeo Eu quero falar com você Sobre crenças limitantes Crenças São fatores Que muitas vezes Te impedem De alcançar Os seus objetivos Ou não O que a gente Quer dizer com isso De fato Crença É o que te dá Permissão 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 para agir Ou permissão Para não agir E se te der Permissão para agir Você vai agir E se aproximar Do seu objetivo Se você não tiver Permissão para agir É o que nós chamamos De crenças limitantes E crenças limitantes Existem alguns tipos Nós já falamos Num outro vídeo Sobre as crenças limitantes Que são herdadas E neste vídeo Eu quero falar com você Sobre as crenças limitantes Que são adotadas Eu vou Te dar um exemplo De uma situação Que aconteceu comigo Onde eu vi Um amigo Adotando uma crença E fazendo com que Essa crença Quase que afundasse O seu negócio Um belo dia Eu estava no meu escritório E um amigo Empresário Chegou E era mês de março Abril Chegou dizendo Que o ano Tinha começado De uma forma Muito difícil Para ele E que o ano Estava extremamente desafiador Do ponto de vista De vendas Ele não estava Vendendo quase nada Já entrando No mês de abril Mês 4 do ano E aí eu disse Para ele Olha Eu não tenho sentido Essa queda nas vendas Para mim O ano começou bem E ele disse Não é possível Sullivan Eu estou passando Por sérios desafios Aí eu falei Sério? E você tem prospectado Clientes? Ele falou Claro que não Eu não prospecto Clientes E aí eu estranhei A afirmação dele E perguntei Você não prospecta? Ele falou Não Em novembro Eu fui a um congresso E neste congresso Tinha um palestrante Que dizia Se a empresa fosse boa Ela não prospectaria Ela não prospecta A empresa que é boa Porque ela tem agenda cheia Ela tem clientes Batendo na porta Então por isso Ela não prospecta E ele Por adotar essa crença Deste palestrante Ele entendeu Que para ele Se posicionar Como uma boa empresa Como alguém Que era um excelente profissional Ele não deveria prospectar Esse é o típico caso De uma crença adotada Você pega uma ideia Pega um pensamento Seja de alguém Seja da mídia Seja de um livro Seja de uma revista Seja do que for E adota Aquela informação Aquele paradigma Como uma verdade absoluta Só que muitas vezes Aquela verdade absoluta Para alguém Não é uma verdade absoluta Para você Ou uma verdade absoluta Dentro do seu negócio E acaba se tornando Uma crença limitante Que te impede De alcançar Os seus objetivos No caso do meu amigo Era mais vendas Naquele período do ano E aí eu fiz Um breve questionamento A ele Como coach Fazendo alguns questionamentos E ele quebrou Esse paradigma Como é que eu fiz? Eu disse Então me diz uma coisa Como foi o ano passado De vendas para você? Ele falou Foi um ano muito bom Eu falei Ok E o que você fazia O ano passado Que não está fazendo Este ano? Ele parou por alguns segundos Refletiu E disse Nossa que curioso O ano passado Eu passei o ano inteiro Prospectando meus clientes E eu tinha resultados Hoje Eu não estou tendo resultados Com esse pensamento E com essa pergunta Houve uma quebra de paradigma Onde ele viu Que efetivamente Prospecção Era o que traria Os resultados Para ele Então Lembre-se coach É importante Identificar as crenças Limitantes Do seu cliente Para que você possa Apoiá-los Na sobreposição Dessas crenças limitantes Por crenças Que são potencializadoras E que podem fazer Com que ele alcance Os seus objetivos Neste vídeo Eu vou falar com você Sobre crenças limitantes Em outros vídeos Eu já falei Sobre esse tema Só que nós falamos Sobre crenças limitantes Herdadas Falamos sobre Crenças limitantes Adotadas E agora É hora de falar De crenças limitantes Que foram geradas Através da Experiência Tem uma frase Que diz assim Muito comum Que atire a primeira pedra Quem nunca errou Pois é A crença gerada Através da experiência Ela acontece Porque algum dia Você errou Pois é E quem nunca errou Toda vez Que nós cometemos Um erro Muitas vezes Quando nós Estabelecemos Um objetivo Partimos para a ação E erramos Muitas vezes A gente acaba Estabelecendo Um paradigma Em cima Daquele erro Pois eu tenho Alguns Três pontos Aqui para colocar Para você Para te dizer Por que Essa crença limitante Hoje Ela é uma crença limitante E tem a ver Com o Como Tem a ver Com o Quando E tem a ver Com o Que foi feito O que Que eu quero dizer Com isso Se hoje Você tem Um pensamento Limitante Porque algum dia Você tentou Fazer algo E não Deu certo E hoje Você acredita Que jamais Você vai conseguir Fazer isso Por exemplo Talvez você tenha Tentado Montar um negócio E o seu negócio Não prosperou O seu negócio Não deu certo Ele faliu E aí você E aí você estabeleceu A crença De que você Nunca vai ser Um empresário Ou de que você Nunca vai ter O seu negócio Próprio Muitas vezes Você errou Naquele momento Você faliu Naquele momento Ou porque O que você fez Não deveria ter sido Feito Ou O como você fez O que você fez O como Não foi muito Bem feito Não era como Deveria ter sido Feito Ou o momento O quando você fez Não era o momento Ideal Você pode ter tentado Empreender No meio de uma crise E talvez Não fosse o melhor momento Então observe Só que você Ao invés de analisar O que Não foi feito Como Foi feito E como poderia Ter sido feito Diferente E se o quando Era o momento Ideal Não A gente prefere De uma forma Mental Imaginarmos Ou chegarmos A conclusão De que a grande Verdade É que nós Não servimos Para ser empresário Nós não servimos Para ter o nosso Negócio E aí Geramos a crença Através da experiência E agora Esse pensamento Se torna um pensamento Limitante Que é o que nós Chamamos de Crenças limitantes Que impede você De montar Um outro negócio Quantas pessoas Não passam por isso Em diversos temas Como este Que eu te dei Como exemplo agora Do estabelecimento De um negócio Então Fica a reflexão Para você Pense aí Quais são as crenças Limitantes Que você tem Geradas através De uma experiência Que em algum momento Da sua vida Não deu certo Vale dizer Que se você Quiser refletir Um pouco mais De forma profunda Sobre esse pensamento É importante Você pensar Em detalhes O que foi Que você fez Na época Como foi Que você fez E quando Efetivamente Você fez Você certamente Vai identificar Que o problema Não é você O problema É uma dessas Três questões E quem sabe Podem ser duas Das três Ou até as três Ou quem sabe Apenas uma Que se corrigida Numa próxima ação Você supera Esse desafio Você supera Esse pensamento Limitante E alcança O seu objetivo Bem Você viu O que são Crenças E como Elas podem Lhe permitir Ou não Em seu processo De desenvolvimento E como Utilizá-las No processo De coaching Para obter Resultados Efetivos Que poderiam Parecer impossíveis Em condições Normais Viu também Que eliminar Crenças limitantes Ao mesmo tempo Em que as Substitui Por novas Crenças É o primeiro Passo Para se desenvolver Pois quando Você solta As amarras Que te impedem De crescer Os resultados Começam a surgir De maneira Cada vez Mais poderosa A verdade É que o coaching É o método Mais poderoso De desenvolvimento Humano Da atualidade Funciona Como uma verdadeira Alavanca Que te ajuda A ter resultados Poderosos Efetivos E permanentes Se sobressaindo Perante a multidão Acredite O preço De não usar Este método Pode ser Está sendo E será Cada vez Mais alto Eu desenvolvi A série Mude os seus resultados Como consultor Para que você Possa conseguir Resultados significativos Através do coaching Conseguir através Do coaching O desenvolvimento De seus clientes De consultoria Com foco No alcance De metas E resultados E fazer Com que o seu Cliente de consultoria Mantenha o foco Em resultados Sem se perder Nos percalços Do caminho Entender O que é O processo De coaching Focado na solução Apoiando O seu cliente De consultoria De forma inovadora E principalmente Em uma relação De ganha-ganha Utilizar o coaching Para quebrar Os paradigmas Do seu cliente De consultoria Fazendo com que Ele se mantenha Empenhado Em trazer Resultados Extraordinários E ainda assim Gerar com o seu Cliente de consultoria Uma relação De confiança E empatia Através Da sua postura E da sua escuta No próximo vídeo Eu vou Desconstruir Os três mitos Que te impedem Como consultor De ter mais Mais e melhores Resultados Reconhecimento E principalmente Ganhos financeiros E ainda vou Te dar orientações Práticas De como usar A estrutura De diálogo Em coaching Para identificar Problemas E chegar a soluções Efetivas Para si E para os seus Mais um vídeo Mais um vídeo Como este Que vale trazer E fazer Muita diferença No seu atendimento Como consultor Se gostou Compartilhe com seus Amigos consultores Para que eles Possam se beneficiar Deste conteúdo Que você acabou de ver E caso você ainda Não tenha feito O download Do material Complementar Deste vídeo Eu recomendo Que faça isso Agora Ele é totalmente Gratuito Mas vai ficar Disponível Apenas durante Esta semana Da série Mude os seus Resultados Como consultor É um ebook Em que aprofunda O conteúdo De crenças E também De valores Além de tudo Que te apresentei Neste vídeo Basta você Clicar no botão Aqui desta página Aproveite também Para deixar O seu comentário Logo abaixo E me dizer sinceramente Por que valeu a pena Assistir o primeiro Vídeo da série Mude os seus Resultados Como consultor O que você Aprendeu de novo Com ele Eu prometo Que vou ler Todos os comentários E me esforçar Ao máximo Para te responder Pessoalmente Um forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo Lembrando Que é amanhã Então fique atento No seu e-mail E compartilhe Com todos os seus Amigos Agora Não perde tempo Até lá E te desejo Sucesso em sua jornada Como consultor Um grande abraço E aí E aí E aí E aí